Nos dias 9 e 10 de outubro, ocorre o Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento. A programação inicia às 9 da manhã, nos dois dias de seminário. Ele acontece no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, prédio 74C do Campo 7. Mais informações na página do Facebook. Legenda Adriana Zanotto